Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de aplicação de ENE e fala, eu vou conversar um pouquinho com vocês, coloquei lá nos meus stories perguntando qual tipo de ENE, qual tipo de vídeo de ENE vocês gostariam de ver se era um ENE e fala, só um vídeo rapidinho, um vídeo acelerado da aplicação, um ENE mais tratamento e o vídeo mais votado foi aplica ENE e fala, então cá estou eu, vou gravando a aplicação e conversando com vocês, espero que vocês gostem, já vai clicando muito no gostei e se inscreva aqui no canal se for novo por aqui e se você não viu essa enquete é porque você não me segue no Instagram, então vai lá me seguir que é alba xoxô jbm, inclusive mostrei lá no Instagram que eu comprei ENEs e comprei também um lançamento que eu vou mostrar metade nesse vídeo e metade num próximo. Bom gente, eu comprei 6 desse ENE aqui, que é o ENE que eu quero usar assim agora né, como eu estava fazendo as aplicações bem intercaladas, com espaço entre as aplicações grande, eu não estava me importando muito em usar ENEs diferentes em cada aplicação, mas quando eu vou fazer uma aplicação assim mais certinha, eu gosto de usar o mesmo ENE, então pedi pelo site da Embeleze, eu paguei com meu dinheiro, não é patrocinado esse vídeo, então eu comprei 6 ENEs desse daqui, que é o pelúcia morena desejada e ele contém aqui o poderoso carvão ativado, diz aqui que é um detox e nutrição mineral e eu gostava demais desse ENE quando eu usava há um tempinho atrás, já tem vídeo no canal usando esse ENE, então quero voltar a usar ele, como eu falei para vocês, comprei 6 para fazer as aplicações certinhas, tá? Então vou usar agora com vocês e eu acho que ele é um ENE ótimo, que ele tinge muito bem, alisa muito bem, deixa um brilho muito bonito, então bora para a aplicação né, já falei aqui demais. E quando eu comprei e chegou tudo certinho, eu mostrei também lá no Instagram, então me segue no Instagram, que eu estou sempre por lá mostrando muitas coisas para vocês, tá? Compartilhando várias dicas nos stories. E mais um lançamento que eu quero mostrar para vocês é esse Livin aqui e protetor, que também é da pelúcia e ele é exclusivo para ENE gatas. Tem o Livin e tem a máscara de nutrição. Gente, eu comprei os dois para fazer uma resenha bem legal para vocês e o Livin eu vou usar hoje porque ele é protetor na aplicação de ENEM. Olha que coisa mais maravilhosa que a Embeleze lançou assim para a gente, né? Ele diz aqui que contém extrato de jabuticaba, exclusivo para ENE gatas, ação condicionante. Diz aqui, se joga nesse brilho, efeito cintilante com proteção intensiva dos fios, tá? Aí, gente, olha, fala aqui o modo de usar. Antes de iniciar a aplicação do ENE, borrife uma pequena quantidade do pelúcia Livin, protetor e finalizador jabuticaba nas mãos e distribua uniformemente apenas nas pontas para protegê-las. Não aplique o Livin aonde for aplicar o ENEM. Então, é como se fosse aquele olhinho que a gente já está acostumada, né? A aplicar nas pontas para proteger da aplicação mesmo. Então, gente, vou testar aqui em primeira mão com vocês, tá, gente? Eu não tinha visto nem a textura. É um leitinho... Ai, até escorreu. É um leitinho. Nossa, muito cheiroso. Muito, muito cheiroso mesmo. Vou aplicar no cabelo, que eu acho que fica mais fácil, né? Diretamente assim, ó, no cabelo. Eu já tinha sentido o cheiro, porque eu abri a máscara, né, para sentir e é o mesmo cheiro. E aí, o próximo vídeo, gente, vai ser a resenha desse produto com a máscara. E aí, eu vou usar como Livin e a máscara de nutrição, né? Hoje, eu lavei o meu cabelo. Então, meu cabelo está limpo e eu fiz a etapa de reconstrução, tá? Por isso que ele está até meio assim, alto, né, volumoso. Porque eu fiz a etapa de reconstrução e agora vou aplicar o ENEM com o cabelo seco, tá? Então, está limpo, lavadinho, porém seco. Vocês sabem que eu gosto de fazer aplicação com o cabelo úmido. Mas, vamos lá aplicar com o cabelo seco. Eu estou aqui com a franja também. Já vou mostrar para vocês como que a minha franja fica sem finalizar. Gente, tive que dar um cortezinho aqui, porque eu estava aplicando e falando e o vídeo já estava aí com cinco minutos, né? E eu falando aqui, eu me empolgo conversando com vocês. Eu acho que eu estou conversando com uma amiga e vou falando mesmo. Esse vídeo vai ser longo. Ó, já cortei aqui o ENEM. Vou colocar aqui no meu potinho. Ah, não acredito. Ele veio empelotado. Ó, a textura dele eu gosto quando ele vem bem líquido. E ele veio bem empelotadinho. Ai, que saco! Eu vou colocar tudo, tá gente? Porque eu sempre aplico assim... Vai um sachê inteiro. Eu aplico com vontade mesmo. Eu não... Não fico de miséria de ENEM. Bom... Aqui está... Bom, gente. Aqui está o ENEM já no meu potinho. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho a minha franja, ó. Vocês sabem que eu cortei franja, né? Para quem não sabe, o último vídeo que eu postei, ó... Ela secou naturalmente e ela fica assim. Então, ela está presa com grampo. Ela não está acostumada ainda a ficar reta para o meio, né? Eu sempre preciso finalizar com chapinha ou a escova rotativa. Então, eu vou fazer um vídeo também separadamente. Eu vou aplicar aqui com vocês no cabelo inteiro. E fazer um vídeo separadamente, somente aplicando na franja. Para mostrar para vocês como que eu vou aplicar para ela começar a ficar para frente, sabe? Porque eu não quero ficar finalizando toda vez. Vou colocar as luvas barulhentas aqui. Ai, ai. Todo mundo hoje estava falando que estava super frio, que o tempo mudou, que já estava... Nossa, eu não estou sentindo. Para mim, continua abafado. Continua tempo, clima de verão. E eu moro em São Paulo. Ó, vou pegar aqui e vamos direto à aplicação. Ai, gente. Eu até tento ficar longe do ENE, mas não dá, sabe? O ENE deixa o cabelo pretinho, deixa o cabelo super lisinho. Eu amo. Mas a progressiva também foi muito boa para o meu cabelo. E ela é 100% compatível, né? Então, para quem quiser sair do ENE, quiser trocar de cor, eu super indico a progressiva. E vou continuar indicando para vocês. Mas o ENE, assim, para quem quer ter o cabelo preto e liso, é a melhor opção. Porque não compensa você ficar pintando e alisando o cabelo usando duas químicas. Não adianta. Agora, se você quer trocar de cor, aí sim, usa a progressiva, que é sucesso. Mas o ENE, para quem quer manter o cabelo preto e liso, é a melhor opção. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. A gente sai do ENE, mas o ENE não sai da gente, né? O cabelo fica muito bonito com o ENE. Vocês sabem, né? Vocês sabem. O ENE é tudo. Fica aquele brilho, fica aquele liso natural. Se você não contar, a pessoa vai achar que seu cabelo é liso natural e pretinho. Perfeito. Gente, vou aplicar, assim, em tudo. Que não tem muito segredo, né? Vocês já conhecem. Já falei bastante. Vou aplicar pelo menos um lado aqui. E aí eu voltei. Já apliquei toda essa parte aqui de trás. Só separei a franja para aplicar certinho para vocês. E sobrou, gente, ó. Muito pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Apliquei com vontade. O cabelo sugou super o ENE. Eu... Como eu falei para vocês, eu gosto muito desse ENE. Mas um ENE que eu gostava demais era aquele Renat preto azulado. Nossa, ele era muito bom. Ele deixava um brilho. Mas um brilho tão lindo. Só que eles sumiram com aquele ENE, né? Agora tem uma nova versão. Eu usei também, é boa. Mas aquele lá era assim. Perfeito. Bom, dei aqui uma esticadinha. Eu não vou ficar puxando muito com o pente, não. Para não quebrar o cabelo, né? Ai. Estou com uma coceira aqui. Ai, meu Deus. Então, vou deixar assim. Vou aplicar aqui na franjinha. E já volto. Voltei, gente. Já com o cabelo finalizado. E como que eu finalizo o cabelo agora, né? Com franja. Eu não consigo mais deixar o cabelo secar 100% natural. Na verdade, ele seca natural. Então, aqui essa parte assim, que está comprida. Ela secou naturalmente. Não mexi em nada. Não fiz chapinha nem nada. Ó, vocês podem ver que ela está até marcada aqui. E na franja, eu também deixo secar naturalmente, tá? Evito ao máximo. Assim, só se precisar muito, eu uso o secador. E aí, eu passo a chapinha, gente. Porque eu não consigo usar a franja reta. Então, eu modelo assim, as pontinhas. Para ela ficar com esse carmento. Que eu acho mais bonito. Eu sei que tem meninas que usam a franjinha reta. Mas, não é um gosto pessoal assim. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro assim, mais modeladinha, tá gente? Para quem não viu o vídeo onde eu cortei a franjinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É super fácil, gente. Só vocês seguirem assim, certinho. Que aí, vocês conseguem cortar também, tá? E aí, me marca lá no Instagram. Arroba xoxoxo.jbm Que eu fiz um destaque franja. E eu estou colocando lá. Repostando todas as meninas que cortaram franjinha. Inspiradas na minha, né? No vídeo que eu mostrei para vocês. Então, é isso. Sobre o Enê, gente. Olha o brilho. O brilho que ficou esse cabelo. Ele não ficou assim, 100% lisinho. Aqui ainda está um pouco fofo. Tá vendo? Aqui no meio, ele ainda está um pouco fofo. Mas foi só uma aplicação, né gente? E a gente sabe que o Enê, ele é gradativo. Não adianta. Com uma aplicação não vai fazer milagre. Mas eu gosto muito desse Enê. Eu acho assim, principalmente o brilho e a cor. Já mudou totalmente, ó. Eu estou super satisfeita, assim, para uma primeira aplicação. E eu vou fazer aplicação toda semana, tá? Pelo menos uma vez por semana eu vou estar aplicando o Enê. Até eu sentir que meu cabelo está assim, do jeitinho que eu quero. E aí, eu quero saber de vocês. Se vocês querem que eu poste todas as semanas um vídeo, pelo menos, de aplicação. Conversando assim com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica muito no gostei. Se inscreva aqui no canal, se for novo por aqui. Para você não perder os próximos vídeos. E me acompanhe também lá pelo Instagram, que eu mostro tudo, gente. Todas as novidades eu mostro para vocês antes. Ah, agora eu vou falar também sobre isso aqui, né? Esse produto que eu usei. Vai sair uma resenha bem completa. Mostrando não só o leave-in protetor, mas também a máscara, tá? Então, vou deixar para um próximo vídeo para me dar a minha opinião sobre ele. Mas assim, de primeiras impressões, eu amei já. Eu não tenho nem palavras, eu já amei. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, que isso me ajuda bastante. E deixar sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Um super beijo e até mais.